A equipe é formada por 13 alunos do segundo e terceiro anos do ensino médio do Colégio SESI, dividida em grupos de trabalho. Por exemplo, o Gustavo e o Marcelo são programadores equivalentes aos engenheiros na criação do robô que tem o nome de Nemo. Ele é para onde convergem todos os esforços do grupo que tem pessoas responsáveis pelo marketing, especialista em impressão 3D e de caderno de engenharia, uma espécie de diário. A Alana, que concluiu o curso ano passado, mas ainda faz parte do grupo, integra essa equipe. A gente tem que colocar literalmente tudo o que acontece na equipe, desde as pesquisas que acontecem, até mesmo a parte de engenharia, a parte da programação e a parte do marketing financeiro, então tudo tem que estar lá. Fora isso, a gente tem especificamente um diário onde a gente conta tudo o que a gente faz quando a gente se encontra aqui no colégio. Assim como os demais, a Alana tem certeza que a robótica vai além da vida funcional do Nemo. É uma experiência que muitas pessoas teriam que ter diariamente dentro da grade escolar. A robótica é algo que não traz somente a tecnologia, mas ela estuda várias áreas. Os professores Vanessa Cardoso e Marcos Bertani e Gasola são os técnicos da equipe Nautilus Viasoft. Para se tornarem competitivos, os estudantes devem aprender cedo que parcerias são essenciais. Eles partem do zero, vão construir o robô com as peças que eles imaginam, tem limitações de tamanho, então eles vão pensar como eles vão fazer o desafio, qual a estratégia que eles vão seguir, qual é o melhor para a equipe, qual é a melhor aliança a ser feita, qual é a melhor garra, qual é o melhor robô, qual é o melhor deslocamento. Tudo parte do zero e conforme vai ser necessário, a gente vai fazendo parcerias com outras instituições da cidade. Teve parceria com a prefeitura também. O Gustavo explica que parte das peças foram compradas com dinheiro do patrocinador, mas para o Nemo trabalhar, muito tem que ser feito de improviso. A gente tem que cantar bastante peças, são algumas peças que às vezes ela não encaixa perfeitamente, a gente tem que modificar elas, às vezes imprimir em 3D, às vezes pegar uma peça que não é uma peça comprada, a gente pega uma peça aqui, que a gente tem que fazer ele meio que na hora para ver, para conseguir fazer o robô dar certo. A habilidade que o Nemo tem que demonstrar excelência é pegar os cones e colocá-los nas hastes, e fazer isso com precisão e rapidez. Para isso, conta com uma técnica de dois pilotos e uma ajudante para dispor os cones no tatame. Nos últimos dias tem sido assim, a equipe reunida aqui no SESI, inclusive no final de semana, para os últimos detalhes, para viajar nesta quarta-feira para Brasília, onde participa no estádio Mané Garrincha da competição, representando o Pato Branco, concorrendo com outras 55 instituições de ensino do Brasil. Agora a expectativa é alta, a gente espera que a gente vá bem no campeonato, que a gente consiga tirar um pódio aí, conseguir trazer esse reconhecimento para a cidade de Pato Branco, a gente gostaria de voltar com o prêmio na mão.